Mais uma partida entre Nildo e Pedro, Pedro e Nildo, Nildo e Pedro, Pedro e Nildo. Canal Sinuquinha do Recanto, gravando direto do bar do Pé de Manga para todo o Brasil. Curta e compartilhe, inscreva-se no nosso canal. O Nildo agora está caprichando, não quer perder essa não. Ele quase ganhava aquela, não ganhou porque ele acertou no meio, senão ele tinha. Pedro também está. Esse jogo vai ser mais rápido, hein? Pelo jeito. Viu? O Nildo já estava morto, né? Foi de propósito o que ele fez. Foi não, Nildo? Eu ia jogar seis palavras. Está certo. Mas toda hora também assim, descaria lá. Agora o jogo está melhor, o jogo está bom agora, hein? Agora que está com dois minutos, vinte e sete, vinte e quatro segundos. Quatro minutos? Dois minutos e meio. É, Nildo, agora já está com um jogador de grande, hein? É. Ele gostou da bola? Só por causa disso, eu perdi o mundo também. Perdi, porque se não morrer, ele já está morto. Falou, obrigado. Estou na aula do Senuquinha do Recanto, Pedro e o Nildo. O Nildo e Pedro. Pedro. Seu. Agora do seu, Pedro. É. 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 O senhor jogava naquela e aqui de volta. Eu também pensei, mas ali, ela estava muito, estava me dando sinuco. É muito fácil. Eu não sou. O senhor jogava naquela e aqui de volta ao recanto, direto do bar do Pé-de-manga. pegou só na tua, que ganhou o jogo, que ganhou, ai cadê a força meu deus, o bolo não quer ganhar o jogo não, bola passava eu vou rodar uma filha, uma filha assim ó, não vai ficar com a filha, não vai ficar com a filha, não vai ficar com a filha então vira um pouquinho, é é, nisso é, agora você errou, errou e deixou por um nada é o canal Sinuquinha do Recanto, ele é do Bado Pé de Manga eu nem ia gravar, nem ia gravar o Adriano, o Fabiano falou e eu gravei as partidas boas é, agora é perigosa, vai morrer no meio essa roda é, deu nega bom, bom, bom